Fala, nação havaiana! Está começando mais um Pirão com o Leão. Está começando mais um Pirão com o Leão, um boletim semanal com as principais informações do clube, seja das categorias de base, esportes olímpicos ou de serviços para sócios e torcedores. Lembrando que ele acontece toda segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Havaí. Então não se esqueça de se inscrever, já deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum material novo que for postado por aqui. E vamos começar falando do nosso basquete, com ele, Tênio Nunes. Olá Vivi, tudo bem? E aí, vamos para as notícias do basquete? E o destaque para essa semana vai para o nosso Sub-15. Nosso Sub-15 que está fazendo uma campanha extraordinária no Campeonato Estadual. Acabou a fase de turno e retorno, com 100% de aproveitamento e um saldo de mais de mil pontos, recorde, todos esses anos, em todas as categorias. Muito bom a campanha do Sub-15. E as 12 melhores equipes, nas quatro chaves, foram jogadas durante a semana a fase semifinal. Nós jogamos em Jaraguá, contra Jaraguá do Sul, que ficou em terceira na chave leste, e também contra Lages, que foi segundo na chave centro-oeste. Classificamos, vencemos tanto Jaraguá quanto Lages, e agora estamos entre os quatro primeiros. Os quatro primeiros que vão disputar o título, ainda esse mês, é a data a se confirmar, mas receberão informações aqui no nosso programa. E vamos lá para a programação da semana. Semana cheia, hein? Muita coisa, mas vamos lá, vamos começar. Temos hoje, segunda-feira, jogo do nosso adulto masculino, contra São José, às 19h, no ginásio Rosendo Lima, no centro de Florianópolis, no ginásio do Instituto Estadual Educação, entrada franca, 19h, Havaí contra São José. Na quarta, o adulto masculino joga novamente, contra a equipe de Brusque, baita jogo, e vai ser uma rodada dupla. O basquete nosso adulto feminino também joga contra Itajaí. Dois jogos muito bons, ali no ginásio do Instituto, no estado da educação, no centro da cidade, com entrada franca, a partir das 18h30, com o feminino, e às 20h30, com o masculino. A partir de quinta-feira, finais do campeonato sub-17, campeonato com 17 equipes, que foi decorrendo durante o ano todo, e agora estamos entre os quatro primeiros. A partir de quinta-feira, quinta, sexta e sábado, em Itajaí, final do campeonato sub-17. Entre as equipes, Adier, Havaí, Itajaí, Concórdia e Blumenau. Quatro grandes equipes, disputando esse grande título do sub-17. E, por final, os nossos pequenos, do sub-12 e sub-13, jogam em Tubarão, a segunda fase do campeonato estadual. O 12 enfrenta a equipe de Tubarão, equipe de Crisciuma e equipe de BBC. Quatro equipes, duas vagas para sinais. E o 13 disputa com as equipes de Tubarão, Crisciuma e a Onda da Palhoça. Também duas vagas, valendo duas vagas, para sinais do sub-12 e sub-13. É isso aí, gente. A nossa base trabalhando, a nossa base jogando, o nosso adulto jogando. É muito basquete durante essa semana. Compareçam, curtam, compartilhem nossas redes sociais. Estamos juntos, Vivi. Mais informações na semana que vem aqui. Boa, Kenio. Muito boa sorte para o nosso basquete. E agora, falando da nossa base havaiana, vamos conferir como foram os gols da última semana. Pela Copa Santa Catarina, sub-17, Iguinho abriu o placar cobrando pênalti. Raí fez o segundo, aproveitando a sobra da zaga. Final, Tubarão 0, Havaí 2. Já pelo catarinense sub-20, Xavier fez o único gol do jogo, o da vitória contra o Brusque. Lembrando que as contas oficiais da nossa base havaiana, no Instagram é arroba base do Havaí, e no Twitter é arroba base havaiana. Acompanhe a gente por lá. E hoje foi lançada a camisa alusiva à campanha do Outubro Rosa. O objetivo é conscientizar as mulheres da necessidade de fazer exames periódicos de prevenção contra o câncer de mama. O Havaí convidou algumas funcionárias do clube para vestir esse novo manto havaiano. Bora conferir. Tchau! 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 A nova camisa já está à venda nas lojas Havaí Store. E neste exato momento, estamos com 13.545 sócios torcedores obrigada pelo apoio na ação havaiana. E você que ainda não se associou, acesse o site www.semprehavaí.com.br ou acesse os aplicativos Sempre Havaí para Android e iOS. Lembrando que todo sócio, com exceção do plano na ação havaiana, tem acesso a todos os jogos sem necessidade de comprar ingresso. Já para participar de ações, promoções exclusivas, todas as categorias de sócios são agraciadas. Então é isso. Nos encontraremos toda semana. Para repercutir a semana do clube, toda segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Havaí, você acompanha esses materiais exclusivos que você só vê aqui. Então não se esqueça já de se inscrever, deixar o seu like e, claro, ativar as notificações para não perder nenhum material novo que for postado por aqui. Muito obrigada e até a próxima!